Em 2023, a Sinfonia das Águas completaria 32 anos. Do projeto, inúmeros alunos músicos poços caldenses se destacaram no cenário nacional. Desde o começo, a sinfonia foi mantida pela Prefeitura de Poços, a qual bancava os músicos. Consequentemente, foram mantidos pelo DME. Mas há sete anos ela deixou de se apresentar. A falta de apoio financeiro é um dos motivos dessa paralisação. O DME teria deixado de repassar a verba de patrocínio no valor de 54 mil reais mensais. Alegando problemas jurídicos. O evento, o prefeito atual fez dois só, né? 2017 e 2018, uma. Não tem essa pergunta, eu não posso responder. O próprio prefeito tem que responder, porque a sinfonia custa praticamente zero para o município. Ele mesmo respondeu isso. Ele gastou seis mil em duas sinfonias. Ela é 100% captada, né? Com tudo, incluindo propaganda, mídia. Ele faz a hora que ele quiser. Se ele quiser fazer através... O projeto está em aberto, né? E dia 18, dia 19 de agosto, vai ter a sinfonia em Andradas. Olha só. E a sinfonia eu criei para Poços de Caldo. Eu não fiz para Andradas. E a outra deve ser em São Lourenço. Enquanto Poços abre mão, outras cidades pegam a sinfonia. Você pegar todas as sinfonias, todas, as 64, pegar as que foram fora da Lei Rouanet, desde o Dr. Sebastião, você não chega a todas elas. São 50 e tantas. Você não chega em um milhão. E a orquestra de Poços está viva. Estamos nos superando, porque nós não nos rendemos, né? E a orquestra não vai parar de forma alguma. O maestro afirma que as apresentações proporcionavam um grande retorno ao município, com a presença de muitos turistas e intensa divulgação da cidade. Segundo a Genor, ele se surpreendeu com o apoio do Legislativo e está de portas abertas para o retorno do projeto. Eu comentava aqui em off, né, com vocês, a sinfonia que teve menos estados presentes, teve 13. A média foi 15 estados. Nós chegamos a ter pique de 18 estados nas duas últimas. É impressionante, mas formou-se rota, rota, de rotina, de Manaus, de Porto Alegre, de Pelotas, de Fortaleza, de Goiânia, do Rio, então, e BH, era um monte de gente. A cidade não comportava. Tanto é que a gente vendia 1.500 cadeiras e 2.500 era de graça. Elas esgotavam 30 dias antes. E a gente encaminhava o que a cidade não comportava. A gente mandava para o terra de Água da Prata, Pocinhos, até Andradas, porque a cidade não comportava. Agora, uma conta simples, né? Nesse período em que parou a sinfonia, no Neonho que ele fez uma, ele podia ter feito quatro. Então, eu fiz a conta que deixaram de vir a cidade mais ou menos 70 mil turistas. Falei, imagine que sem a diária de hotel, cada um deles gaste 400 reais. Veja quanto a cidade perdeu em termos financeiros. Sem contar a divulgação da cidade, que era um evento nobre, né? Respeitado no Brasil inteiro, sem nunca ter tido propaganda nacional. Sempre foi regional e local. Aprovada por unanimidade na semana passada, a moção de apelo de autoria do vereador Silvio de Assis solicitou à Prefeitura apoio e condições financeiras necessárias para que a Sinfonia das Águas volte a se apresentar em Poços. E teve a assinatura de todos os demais vereadores. Partiu do nosso gabinete, né? Depois da vinda do maestro Agenor aqui na Câmara, onde todos os vereadores, ouvindo a sua fala, a sua explanação, a sua explicação, o porquê de hoje não estar mais tendo este evento aqui, este belíssimo evento em nosso município, resolvi fazer a moção, onde deixei aberto para todos os vereadores e todos foram unânime e todos querem o retorno da Sinfonia das Águas. Não é um requerimento, uma moção somente do vereador Silvio, é um requerimento, uma moção da Casa do Poder Legislativo, onde todos os vereadores, pelo que deu para se notar naquela vinda do maestro aqui, que todos querem o retorno da Sinfonia das Águas. De acordo com o parlamentar, é preciso reconhecer e valorizar toda a história da Sinfonia, que é um patrimônio cultural da cidade. São muitos benefícios ao nosso município. Um deles seria a atração atrativa para os turistas, né? Que nós sabemos que vinham turistas até do Rio Grande do Sul, de todos os estados do Brasil. As famílias, todas que gostavam de participar, de assistir à Sinfonia das Águas. A cultura, né? Porque é um evento único, é um evento que tem o símbolo, tem a cara, o carimbo registrado da cidade de Porto de Caldas.